Oi pessoal, tudo bem? Sou Zé Marcos. Se é a Scheng. Scheng, e será que agora em abril de 2017 mudaram as regras do rotativo do cartão? Exatamente. O CMN, Conselho Monetário Nacional, lembra do Finanças 101, proibiu que os bancos cobrasse taxa de juros rotativo de cartão por mais de um mês. Isso quer dizer que se você, o consumidor, cartão de crédito, se você não conseguir pagar total da sua fatura, o que está, significa que o banco vai conseguir financiar pra você pelo rotativo, por um mês, e depois disso, se você mesmo assim não conseguir quitar tudo, ele vai te oferecer uma outra alternativa de financiamento com taxa de juros menores. Em geral, ele vai oferecer taxa de cartão de crédito parcelado. E o que isso implica pra gente, consumidor, pra quem está devendo no cartão, na prática, em números? Isso é bem interessante, porque se você pensar pelo Banco Central, pesquisa do Banco Central, a taxa de juros rotativo de cartão, hoje, tabelando 16% ao mês, em ano dá uns 500% ao ano. Nossa, isso quer dizer que se eu dever no cartão 100 reais, no fim de um ano eu vou ter que pagar 600 por banco. É, se você insiste em não quitar, sim, né, mas vamos pensar assim, que como o banco, ele não pode mais financiar sempre no rotativo, que depois de um mês, ele vai oferecer outras alternativas. E a gente estava falando que taxa de cartão parcelado, ele está em torno dos 7,80, 8%, que gera em torno, sei lá, o 200% ao ano, né, e isso significa que se você comparar a taxa de juros, ele vai do ano de quase 500%, cai pra 200%. Isso já vai muito, o que o pessoal estava defendendo, o grande banco já estava defendendo, o uso de crédito consciente. Só que agora o governo simplesmente oficializou, né, na verdade, todos os grandes bancos já estavam trabalhando nesse sentido por causa de elevada taxa de inadimplência, que as pessoas não conseguiam pagar, então todo mundo já estava trabalhando com a queda de taxa de juros no cartão de crédito. É, é interessante porque baixou de 500% para 200%, 150% ao ano, mas ainda é uma taxa elevada. Então você que está com algum problema no cartão, é sempre bom organizar suas finanças direitinho para evitar usar o cartão de crédito de uma maneira errada e estourar o cartão, né, Shem? É, isso tem outra implicação interessante, porque você lembra dos nossos outros vídeos, a gente falava de taxa de juros de cheque especial, como taxa de juros de cheque especial estava cobrando, né, pelo site do Banco Central, em torno de 12% ao ano, ao mês, isso significa dar uns 300 e poucos por cento ao ano, com essa redução forçada do governo, o que vai acontecer é que vai pressionar também taxa de cheque especial para baixo, para baixo de 200, né, ou as pessoas vão começar a pensar, puxa, eu tenho outras alternativas, quais outras alternativas? Podia ser crédito pessoal, e dentro do crédito pessoal, você tem crédito pessoal sem consignado ou com consignado, sem consignado também está em torno de 7% ou 8% ao mês, se você conseguir taxa especial, taxa de empréstimo pessoal, para com consignado, isso cairia para 3%, 2% ao mês, isso significa que em um ano, você não pagaria mais que 50%, olha a distância entre 500 que você pagava, né, e agora poderia, já pensando melhor, o uso consciente de crédito cai para 50% ao ano, será que não é uma grande economia para você, que poderia continuar consumindo, só que há uma taxa de juros muito, muito menor? Ah, com certeza, né, precisou de crédito, tem que ser consciente, pensar bem, planejar bem as suas finanças para fazer o melhor uso possível e ao menor custo, né, não dá para a gente ficar pagando taxas exorbitantes aí por falta de conhecimento, por isso que tem o Finanças 101, né, Fim? É isso aí. Então se você gostou do nosso vídeo, curta aí o canal, manda aí dicas e sugestões para a gente e até a próxima, tchau, tchau. Tchau.